Especialmente pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via, na via No chão na via, na via, na via, na via No chão na via, na via, na via, na via Joga a bunda pra trás 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 Chama o meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta! Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo 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 No chão na via Na via No chão na via Na via No chão na via Na via No chão na via Joga a bunda pra trás Vou jogar a tua cara de quadro Sei que tu gosta Só posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência de love, love Sequência de xento a xento Pe-pe-pe-pe-pe-pedro Sampaio Vai! Joga pra mim Tchau Joga pra mim Ó leva atrás Tá gostosa? Eu quero mais Joga pra mim Ó leva atrás Tá gostosa? Eu quero mais Salve pra mim Eu quero mais Eu quero mais Looking crazy, yeah